Olá! Então, minha pele e minhas sobrancelhas já estão preparadas, usei um primer, uma base bem clarinha, uma paletinha de corretivos, usei uns corretivos mais clarinhos também, o lilás, outros daqui dessa região para cicatrizes, o verde para as monstras avermelhadas, setei tudo com pó facial bem clarinho também. E as sobrancelhas eu fiz usando um lápis para sobrancelha, que é um marrom não tão, tão escuro assim, é uma coisa mais suave, e depois modelei-as com gel para sobrancelhas específico. Agora, o primeiro passo é usar um primer para poder, estou usando esse aqui, para fazer com que as sombras durem mais tempo. Você espalha por toda a sua pálpebra, como se fosse um creminho, um pincelzinho assim, pegar um CD, obviamente um CD velho, antigo, que não me interessa mais, e vou colocar aqui um pouquinho só. E com o pincel, e fazer o V. Vou pegar um aplicadorzinho desse, que é para fazer o smudge, e vou espalhar um pouquinho, para ficar mais uniforme. Vou dar uma limpadinha nele, porque talvez eu tenha que usá-lo depois. Aplicar pó facial ao redor dos olhos, para poder segurar possíveis quedas de sombra, porque a gente vai estar trabalhando com um cinza, um prata mais escuro, preto, mate, ou seja, um preto opaco, sem cintilância, e no côncavo, um chumbo. Pincelzinho mais fininho. E vamos no canto interno dos nossos olhos, um terço dele, das pálpebras. Esse cinza aqui tem um pouquinho de cintilância, de brilho, porque eu não consegui encontrar um cinza mais claro, totalmente mate. Olha, ela não sobe muito nas cores, muito acima do côncavo, mas talvez eu suba um pouco mais, porque eu acho que fica mais legal, né? E é uma maquiagem inspirada, né? Não é para fazer exatamente igual. Próxima cor, um prata, um outro pincel não tão fininho, fofinho de preferência, e seguimos na sequência. Agora sim, o preto, com outro pincel, esse aqui tem um ângulo, que ajuda a fazer aquele formato olhos de gatinha. E eu gosto de usar uma esponjinha, casualmente estou usando a bem pequenininha, para apoiar aqui, para não ficar botando os dedos por cima da maquiagem que eu já apliquei. Agora a nossa intenção é esfumaçar e escurecer tudo, porque senão assim vai ficar muito claro. Olha como é importante usar pó facial embaixo dos olhos. Feito isso, não se preocupem que depois a gente completa a parte baixa. Eu prefiro fazer a primeira parte de cima, depois a parte de baixo. Vamos pegar um cinza chumbo, um pincel que costuma se chamar pincel lápis, porque ele é pontudinho, tem o formato de lápis. É bom para usar no côncavo e aplicar no côncavo. Olha, eu prefiro assim mais alto. Se vocês acharem que é demais, é só parar por aqui, ó. Agora vamos usar um pincel de esfumaçar, não muito grosso, uma coisa assim mais fininha, porque a gente não quer esfumaçar muito para cima. E aí, eu vou voltar com o pincel que eu usei, o preto, e vou dar mais uma reforçada aqui no preto. É toquezinho nas cores anteriores. Agora eu vou imediatamente me livrar dessas quedas de sombra. Como é preto, eu não vou simplesmente pegar o aplicador de esponja e passar, porque aí eu vou me manchar toda de preto. Então, eu vou usar um pincel Kabuki e só... Esse mesmo pincel eu usei para preparar a pele. Ainda assim ficou um pouco pretinho ali, pego o pó facial e só corrijo. Agora é para finalizar um tom bem neutro, tipo um tom de pele, uma coisa meio cremosa, sem cintilância também. E aí, quando a gente ilumina por último, tem prós e contras, né? A sombra iluminadora pode cair por cima da mais escura. Isso a gente resolve depois pegando os pincéis anteriores e dando uma leve passada, né? Não mancha, não estraga nada. E o pró é que você, aplicando o iluminador após as sombras escuras, você faz isso, ó. Esfumaça melhor, se livra das linhas mais duras de uma forma mais tranquila do que se fizesse ao contrário. Só que aí o contrário não tem esse risco também, ó. E, ó, pode fazer assim também, ó. Vai suavizando as bordas. E aí depois também, se ficar muito apagado, vai com o pincelzinho de esfumaçar. E, ó, o que faz, ó. Puxa de novo. Eu vou usar o pincel preto mesmo, para me livrar disso daqui, porque eu não quero clarear esse jeito nenhum. Agora, para fazer o delineador, eu vou antes traçar o meu delineador, o meu traço. Eu sempre faço isso, é mais seguro, evita erros, já que você trabalha com delineador líquido, errou, já era. Isso aqui é preto com glitter prateado, porque eu quero manter esse toque prateado, esse toque de cintilância, de brilho que o olho tem. Delineador preto líquido. Eu acho esses aplicadores muito molinhos, muito sem graças, eles não têm precisão. Eu pego o aplicador, daí eu só faço assim, ó. Uso um pincel fininho, cubro a linha que eu já fiz. Bom, agora vamos completar embaixo. Está bem preto, está bem esfumaçado, vamos usar, então, um delineador preto em gel. Um aplicadorzinho assim. Depois de fazer isso, não precisa ficar perfeito, porque a gente vai estar fazendo smudge, usando esse smudger, pincel smudger, né? Eu ia dizer smudger brush. Agora a gente vai com o primeiro pincel que a gente usou, naquele cinza bem clarinho, com uma leve cintilância. E aí, ó. Na sequência, vamos pegar o prata e um outro pincelzinho, assim, com o pincel mais preciso. E seguir a sequência. Usando um outro pincelzinho igual ao anterior, mais limpo, vou naquele tom de chumbo, mate, que a gente usou. E seguir. E agora eu vou usar o preto e completar tudo e deixar mais escuro, mais pesado. Usar o próprio pincelzinho que eu usei pra aplicar o preto. E só completar. Pegar de novo o smudger e trazer esse preto pra cá. Tá, mas a gente já limpou as quedas de sombra, usamos preto agora, acabou caindo uns pontinhos pretos aqui. O que que eu faço? Pega o pincelzinho que usou o highlight, ó, só usa pra varrer. Pode pegar um pouquinho mais do highlight, ladear aqui os limites da sombra. Gente, eu esqueci de uma coisa super importante, que assim, por questões logísticas, o ideal seria eu ter feito antes disso aqui, que é dentro dos olhos um col preto. Mas, eu não vou puxar o olho, vou só, esse é um col preto bem macio que ele desliza bem, ó, e sai o pretão legal. Assim, tá bem preto por tudo, então vou vir até aqui o cantinho do olho e fazer a volta. Rímel preto, o seu favorito? Várias camadas, porque os cílios dela estão bem dramáticos, então várias camadas nos cílios superiores e um pouquinho nos inferiores. Bom, eu achei o rosto dela bem pálido, não vi nenhum blush, então o que eu vou fazer é usar um pincel de contorno e fazer um leve contorno, porque ela tem um rosto esguio, assim, então uma coisa leve, pegar um blush assim, ó, ele é mate, é um tom neutro, dar umas batidinhas no pincel e fazer a famosa cara de peixe, olha, bem de leve, ai, esses cabelinhos rebeldes aqui, bem de leve eu vou fazer um contorno no rosto. Batom, também algo natural, simples, vou começar traçando os meus lábios com um lápis labial de tom neutro, um tom nude, vou preenchê-lo também com esse mesmo produto. E ai, fazer uma misturinha com dois batons neutros, tons nude, esse aqui é um batom tipo canela, ele na verdade ele tem um cheiro de canela maravilhoso, e ai por cima eu vou usar esse batom que é um batom damasco, é apricot, então é um pouco mais claro e tem um pouquinho de cintilância e tira bastante o excesso. Pó compacto, para dar aquela finalizada, é sempre bom dar uma ladeada assim, ao redor dos lábios com um pó compacto da sua preferência, do tom da sua pele, mas isso pode ser um pouquinho mais claro, um pouco mais escuro, mas também nada muito diferente, muito gritante. e aí a gente segura o que passou nos lábios fazendo assim. E vamos dar um toque com o iluminadorzinho, iluminador assim branco, furta-cor, cintilante. Pegar um kabuki baby. Para finalizar minha make, vou dar aquela retocadinha básica nas sobrancelhas, porque como eu uso lápis de sobrancelha, o que acontece com a aplicação das sombras, acaba desbotando um pouco, saindo um pouco o traço do lugar. E aí, depois, dou mais uma corrigida com o meu pó compacto. E tá pronta a minha maquiagem inspirada na atriz Maiana Moura, capa da revista Gloss, especialmente para o blog La Isla Bonita, coluna Make Me Up. Fique agora com algumas fotos para ver a maquiagem assim com mais detalhes. Obviamente, é só uma inspiração, não é uma cópia e eu, invariavelmente, acabo fazendo a maquiagem um pouco mais dramática do que ela já é. Muito obrigada por assistir e comentar. Um beijo e até a próxima! Tchau, tchau!